Olá, meninos e meninas! Olá, adultos e velhinhos! Eu sou a Antonieta e está começando mais um Pinheirinhos TV! Roda a vinheta! Você está preparado para um sábado incrível com Pinheirinhos TV? Hum, que legal, que demais! Estou muito feliz que você está aí com a gente! Mas antes de começar, não se esqueça, vamos orar! Olá, amiguinhos! Tudo bom? Aqui é a Tia Laís. Hoje a gente vai falar com o Papai do Céu sobre missões. Vamos lá? Papai do Céu, Papai do Céu, muito obrigada porque o Senhor enviou missionários ao redor do mundo para espalhar a Tua Palavra. Obrigada pelos missionários da nossa igreja, que o Senhor sempre dê o sustento para eles e que eles possam alcançar a vida de cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, amém! Os nossos amiguinhos fizeram tantas coisas essa semana que eu estou muito, mas muito ansiosa para ver toda a história que eles vão contar hoje. Que tal a gente chamar o Milton e a Nina? Oi, Milton! Bom dia! Bom dia, Nina! Tudo bem? Você parece bem pensativa hoje. Ah, eu estou mesmo. É que ontem os meus pais estavam conversando. E eles falaram que devemos ser santos. Mas o que isso significa? Significa que temos que nos comportar bem? Então, Nina, para sermos santos, precisamos entender primeiro o que é a santificação. Seus pais te explicaram o que é isso? Sim, mas eu não entendi muito bem para falar a verdade. Uma das coisas que Deus faz em nós quando Ele nos salva é nos santificar. Ou seja, Ele nos separa para algo especial. Deus tem um propósito para nós. Ele quer que sejamos santos como Ele é santo. Então, santificar também significa mudar uma pessoa, né? Sim, exatamente isso. Deus nos separa para sermos santos, então trabalha os nossos corações, que estão cheios de pecados para nos mudar. Então, será que até eu ficar bem velhinha, já vou ser completamente santa? Não, Nina. Calma aí. Ninguém nessa terra, ninguém mesmo, se torna perfeito. Isso da santificação dura toda a nossa vida. A gente tem que ser cada vez mais santo para nos parecermos com Cristo. Hum, agora eu entendi. Só quando formos para o céu, Deus vai terminar a santificação que Ele começou em nós, né? Certinho. Lá no céu, nunca vamos pecar. Mas sempre iremos obedecer a Deus. Mas então, Milton, o que eu preciso fazer para ser santa? Olha, Nina. Nos pais falam que devemos seguir o exemplo de Jesus e tentar agradá-lo todos os dias. Todos os dias mesmo, até quando você está meio triste ou desanimado. É, na Bíblia, no Novo Testamento, é cheinho de orientações para o provo de Deus sobre como viver, como ser santo e como amar a Deus e aos outros. A professora da IBD que me mostrou isso. É verdade. Ler a Bíblia, ouvir a pregação da palavra de Deus, orar com seus amiguinhos da igreja, tudo isso nos torna santos. Tem um versículo bem curtinho que fala sobre isso. Se eu estou lembrando direito, é em João capítulo 17 e versículo 17. Está assim. Santificá-vos, na verdade, a tua palavra é a verdade. Você lembra de outro versículo que fala sobre isso, Bilton? Boa. Lembro sim. 1 Pedro 1,15,16. Diz assim. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito. Sejam santos porque eu sou santo. Uau. Eu não conhecia esse, hein? Gostei. Minha mãe que me contou esse. Ela me falou desses, entre outros. Valeu pelo papo de hoje, Nina. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Milton. Nossa, galera. Será que vocês aí de casa também têm uma amiga, assim como eu, que é super inteligente e que sabe de todas as novidades do nosso dia a dia? Você tem? Que demais. Porque aqui no nosso programa a gente tem aquela menina com o cabelo azul, sabe? Nossa, ela é muito, mas muito inteligente. Ela é minha amiga. Sabe quem é? A repórter Alegria. Vamos chamar ela? Bom dia, amiguinhos. Olha só quem está de volta. Eu mesma, a repórter Alegria. Hoje eu vim aqui trazer boas notícias. Afinal, criança também é bem informada. Galera, vocês já pararam para se perguntar por que Deus compara a gente com ovelhas? Hum, essa é uma boa pergunta, né? Mas calma, que eu já pesquisei e eu vou explicar. As ovelhas vivem em rebanho, então elas andam juntinhas. Mesmo assim, elas precisam ser pastoreadas. Então tem que ter um pastor para guiar elas, porque senão elas acabam se perdendo e elas ficam desesperadas, tadinhas. Por isso, o papel do pastor é muito importante. Da mesma forma que o pastor cuida das suas ovelhas, Deus cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor. Nós somos como as ovelhas. O bom pastor não deixa as ovelhas se desviarem. Pelo contrário, ele as mantém unidas por meio da palavra de Deus. Um rebanho saudável é aquele que está atento à voz do pastor e o obedece. Lá em João, capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Por isso, o desafio da Repórter Alegria de hoje é você pegar um algodão e grudar em um papel. O algodão vai representar o corpinho da nossa ovelha. Depois você pode desenhar as pernas, a cabeça, as orelhas, tudo o que vocês quiserem. Pode ser, crianças? Por hoje é só. Tchau, criançada! Vocês aí de casa, tem um papai ou uma mamãe que lê historinha para você antes de dormir? Ai, eu amo quando a minha mamãe faz isso. Eu adoro! E sabe o que a gente tem aqui? Uma tia que conta histórias de uma maneira super legal para a gente. Isso mesmo! É a tia Laísa. Vamos lá para a Hora da História? Olá, crianças! Tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história do nascimento de João Batista. Ela está escrita na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 1. Este aqui é Zacarias. Ele não sabia, mas ele ia se tornar pai de João Batista. Um belo dia apareceu para Zacarias o anjo do Senhor, o anjo Gabriel. E ele anunciou para Zacarias que ele teria um filho e que o nome desse filho deveria ser João. Imediatamente, naquele momento, Zacarias duvidou do que o anjo estava dizendo. E então o anjo disse, Como você não creu na palavra do Senhor, você ficará sem poder falar. A partir daquele momento, Zacarias não conseguia pronunciar nenhuma palavra. Quando chegou em casa, Zacarias foi falar com a sua esposa Isabel. Ele não tinha acreditado logo de cara, porque a esposa dele já era mais velha, assim como ele. Ele não podia falar, e então Zacarias deu um jeito de escrever tudo o que o anjo havia dito para ele. E então ele escreveu, escreveu, escreveu e explicou que o anjo havia anunciado que ela, Isabel, se tornaria mãe de um servo do Senhor. O tempo passou e a barriga de Isabel foi crescendo, crescendo. Um belo dia, ela se encontrou com Maria, que estava grávida de Jesus. E então Isabel falou, Maria, o meu filho acaba de mexer aqui na minha barriga, logo quando eu te vi. E eu sei que o filho que você carrega no seu ventre é o Messias, o Salvador. As duas, nesse momento, se juntaram para louvar a Deus. As duas eram abençoadas pelo Senhor. Passou mais um tempo, e o neném nasceu. Todos queriam colocar o nome do neném de Zacarias, em homenagem ao pai. Mas Zacarias, ainda sem poder falar, pegou um papel e escreveu. O nome dele será... João. João Batista. Nesse momento, Zacarias pôde voltar a falar. Quando João cresceu, ele passou a anunciar para todos. Arrependam-se, arrependam-se. Deus perdoará vocês dos seus pecados. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O Messias está chegando. João Batista foi um grande profeta. Ele preparou o caminho para Jesus chegar e cumprir a sua missão de ano salvado. Será que você, em casa, acordou com toda a disposição do universo para brincar com a gente e fazer coisas novas e coisas criativas e que precisa de muita imaginação? Então, vamos ver. Agora eu vou chamar a tia que vai nos ajudar com uma arte nova. Essa é a Hora da Arte. Oi, gente! Tudo bem, meus queridos? Ah, não se assustem! A apresentadora não mudou, sou eu mesmo, Luciana e Massaro com a Hora da Arte. É isso aí mesmo, a Hora da Arte. A arte de viver bem, a arte da gente enfrentar os nossos problemas, a arte da gente ser feliz, a arte da gente tirar coisas positivas de coisas que aparentemente são ruins. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Estou aqui sem cabelo porque estou fazendo um tratamento e logo, logo tudo vai dar certo e eu estarei ótima novamente. Não que eu não esteja agora, estou também, mas ainda vou ficar muito melhor. E hoje, para mim, é um dia maravilhoso porque é um encontro com vocês. E todo encontro é um encontro precioso. É um encontro que eu me preparo, eu fico ansiosa para estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que esse encontro de hoje será maravilhoso. E hoje eu trouxe, então, uma história para começar esse dia lindo, uma história que vocês vão amar. É, isso mesmo, a história de uma princesa chamada Abayomi. É uma história africana que chegou aqui no nosso país, no Brasil, trazida, é claro, pelas mães pretas que vieram na condição de escravizadas aqui há muito, 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 muito tempo. Pois é, e não só essas mulheres vieram naqueles navios negreiros horrorosos, em condições terríveis, deprimentes, precárias, mas também as crianças vieram, suas filhas, seus filhos, seus maridos, seus pais, mães, todas as pessoas que vieram nessa condição tão ruim e chegaram aqui no nosso país. A viagem era muito, muito, muito longa. E as crianças, é claro, como vocês, são crianças que ficam impacientes, crianças que estão sofrendo, crianças que estão chorando e que precisavam de alguma alegria, algo que acalmasse o seu coração. E suas mães, todas as mães são assim, eu sou assim, a mãe de vocês, todas as mães são desse jeito. As mães querem muito, mas muito, muito, muito que seus filhos se sintam bem. E pensando nisso, pensando em amenizar a dor de seus filhos, pensando em amenizar a saudade do seu país, da sua aldeia, do seu lar, da sua família, essas mães decidiram, então, fazer uma boneca para as crianças. E elas não tinham nenhum material. Sabe o que elas fizeram? Elas pegaram suas roupas e rasgaram suas roupas. E com as tiras, elas foram confeccionando esta boneca. E eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Diferente de como elas fizeram, é claro. Mas é desse jeito que eu achei melhor, que eu aprendi e que eu vou ensinar hoje. Eu peguei um pedacinho de tecido com 20 centímetros, 25 centímetros e mais 5 centímetros de largura. Eu vou fazer um corte nele, bem no meio. Esse corte vai até quase metade do tecido. Aqui. Aqui em cima, eu vou dar um nó. Era assim que elas faziam, dando nós, fazendo amarrações. Aqui eu dou um nó. Aqui embaixo, eu vou dar uma puxadinha. Aqui também. E vou dar outro nó nas duas pontas. Assim. E deste lado também. Muito bem. Eu vou cortar um pedacinho que ficou maior, só para ficar mais bonitinha. E eu já cortei também uma tirinha aqui. Essa tirinha, eu vou dar uma esticada nela. Vou colocar bem pertinho desse nó. Vou medir o meio e vou dar um outro nó aqui. Formando, então, os braços da boneca. Vou dar um nó em cada ponta. Do outro lado. E vou cortar também as duas pontinhas que sobraram. O corpinho da nossa boneca já está pronto. É claro que agora a gente vai vestir essa boneca e vai dar uma carinha bem linda para ela. Eu já cortei um pedacinho de tecido. Vou dobrar ao meio e cortar bem aqui no centro. Bem pouquinho. Pronto. A roupinha já está pronta. Vou colocar aqui. Puxo as mãozinhas. E a roupa da nossa princesa já está prontíssima. Eu vou pegar um pedacinho de barbante que eu tenho aqui para fazer uma amarração. Para ficar bem bonitinha. Faço uma amarraçãozinha aqui para segurar a roupinha. Dou dois nós. Corto a sobra. E com esse pedacinho eu vou fazer um turbante para colocar na cabecinha dela. Vou puxar um pouquinho. E vou fazer essa amarração. Agora é só dar um nozinho atrás. E já está pronta a nossa princesa, a nossa boneca Abayomi. Olha que linda, gente! E você não sabe o que é mais lindo de tudo. O significado dessa boneca é encontro precioso. Por isso que eu decidi hoje ensinar a confeccionar essa boneca. Porque para mim os nossos encontros são sempre muito preciosos. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês façam a princesa de vocês, a boneca de vocês. E um dia eu vou contar essa história inteirinha só para vocês. Um grande beijo. Tchau, gente! Até a próxima! Nossa, eu estou vendo que vocês estão muito animados mesmo. Isso é muito bom, porque agora vai entrar uma galerinha que é isso sim, sabe o que é animação. Vamos chamar o pessoal dos Três Palavrinhas. Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha-céu Mais profundo que um submarino Maior que o universo Mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Me ama e me conhece Desde sempre foi assim Como é bom saber que ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha-céu Mais profundo que um submarino Maior que um arranha-céu Mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber que ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos 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 Muito bem Nananina não Nada disso Não vai sentar no sofá de novo Levanta porque tem mais música Vamos lá e vamos levar a Deus Na pureza Coração limpo E no amor Aí você faz um coração aí Pode ser assim Desse jeito De outro jeito Como você quiser Aí continuando Seja exemplo Na palavra Caminhando aonde você for Tudo bem? Espero que você faça aí Vamos juntos Enquanto se vê A multiplicação Da maldade Do egoísmo E da corrupção Vai de mal a pior Vai de mal a pior Quem age assim Enganando e enganado Até o fim Tu porém Seja exemplo Na fé, na pureza e no amor Seja exemplo Na fé, na pureza e no amor Na palavra Na palavra Na palavra caminhando aonde você for Mais uma vez Enquanto se vê Enquanto se vê A multiplicação A multiplicação Da maldade, do egoísmo e da corrupção Vai de mal a pior Quem age assim Enganando e enganado Enquanto se vê Enquanto se vê Enquanto se vê Enquanto se vê Seja exemplo Na fé, na pureza e no amor Seja exemplo Na palavra caminhando aonde você for Olha só Na fé, pureza, amor, palavra No procedimento 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 Seja exemplo Na fé, na pureza e no amor Seja exemplo Na palavra caminhando aonde você for Seja exemplo Na fé, pureza e no amor Seja exemplo Na palavra caminhando aonde você for Poxa, galerinha O nosso tempo aqui já acabou Mas não fica triste não Semana que vem a gente tá de volta Com a tia da arte Com a tia da história Com o tio da música Tá bom? Eu quero ver você aqui Um grande beijo E até mais E até mais E até mais